Teu amanhã vai ser melhor do que hoje, teu amanhã vai ser melhor do que hoje, teu amanhã vai ser melhor do que hoje Fecha os teus olhos aí Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não Não tem tempo de ficar prostrado Promessas e milagres vão começar a acontecer No tempo certo, meu Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem, eu entendo esses seus questionamentos Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer Meu Deus, não deu pra ti uma prova maior Nada que você não possa suportar Teu amanhã será melhor que hoje Se tem alguém que acredita nessa palavra Teu amanhã será melhor que hoje Tu viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Não é hora de você parar Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não Não está em tempo de ficar prostrado Entenda Promessas e milagres vão começar a acontecer na tua vida No tempo certo Porque meu Deus está cuidando Cuidando, 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 cuidando Se coloca de pé, se coloca de pé Mas vamos lá, tudo bem Eu entendo esses seus questionamentos Está doendo, está sofrendo Levanta a mão aí que tenho uma palavra pra você Meu Deus, não deu pra ti uma prova maior Nada que você não possa suportar Teu amanhã será melhor que hoje Você pode dizer isso? Meu amanhã Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Diga isso, vai, meu amanhã Diga, vai, meu amanhã Ouça, ouça, ouça E se passares pelas águas Eu estarei contigo, filho E se passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo Está causando medo em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as ondas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Tenho amanhã melhor pra você Sou eu quem tô chegando Olha, Jesus está trabalhando Sou eu vindo ao teu encontro Levante as duas mãos pro alto As duas Levante as duas Me cante, vai Meu amanhã Será melhor Diga meu amanhã, vai Viverás Viverás Pra ver O que Deus irá Pra tua vida, vai Meu amanhã Meu amanhã Será melhor Diga Diga vai Meu amanhã Meu amanhã Meu amanhã Meu amanhã Será melhor Será melhor Será melhor Seu amanhã Será melhor Seu amanhã será melhor Seu amanhã será melhor Que hoje Profetizo dias melhores pra tua vida